Meu brother dopas, eu sei que você é bom, acho que eu caio taekwono, diga-me logo uma coisa, são quantos garros que queres bater no mundo, são quantos, há 3 garros que queres bater nesta vida, neste mundo, não acredito, ok, mencione lá um dos garros que eu conheço, que esse garros são fudido, mas não apanha nada contigo, mencione lá um só, é Deus, ponha o garros em carne e osso aqui, dois sapatos, funciona muito, ah, O que esta a acontecer com Daupas, na verdade, o que esta a acontecer com Daupas, diga-me logo, o que esta a acontecer com Daupas, é surume, papá, é surume, não há outra coisa, eu não posso dizer que aquele miúdo está doente, é surume, 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 é surume. Tchau, tchau.